Ouve, adore, não questione, somente adore o Senhor, porque Ele está aqui nesta noite Oh, Espírito Santo, maravilhoso Me peguei perguntando O que? O que pode Deus fazer? Mudar todos os planos Fazer somente o que Ele quer Fazer o seu querer Fazer o que lhe afrasa É por isso que vocês estão aqui Sem dar explicação Porque Ele conhece vocês Conhecer o meu sentimento Olha o que Ele faz com vocês E avaliar a sua reação Mas porém E se Ele não quiser Fazer o vento cessar E se Ele não quiser Te levar lá no deserto E no meio dessa tempestade Apenas te restar A voz de um adorador E se Ele não quiser Matar a faraó Te levar lá no deserto Ele te deixa só E no meio da dificuldade Um exército inimigo Fier te afrontar É o bem por mim, igreja O que é que você faz? E se ora ou adora Oh, adora Oh, adora na bênção E se ora ou adora Veja comigo Este ora ou adora Nós preferimos adorar Este ora ou adora Porque Tu és Deus Se Ele nada fizer Mostre a sua fé Mostre a sua fé Este ora ou adora E se Ele não quiser Fazer o vento cessar E se Ele não quiser O mar acalmar E no meio dessa tempestade Apenas te restar A voz de um adorador Adora, adora O Senhor E na Matar a faraó E se Ele não quiser Matar a faraó Te levar lá pro deserto Como fez no chão E te deixa só E no meio da dificuldade Um exército inimigo Me é que Abra a zona Mas diego pro Senhor Que você prefere adorar E neste ora ou adora Pode obter o tempo Se Ele nada fizer Mostre a sua fé Este ora ou um adora Levante o seu nome e adore Este ora ou um adora Ele está passando aqui Este ora ou um adora Se ele está na oficê Mostre a sua fé Este ora ou um adora Mas tem um parênteses Amém Nós vivemos em um contexto Onde tudo tem que dar certo Ao Deus faz, ao Deus faz E quando isso não acontece Nos decepcionamos, nos frustramos E achamos que Deus nos esqueceu Que Deus nos abandonou Mas na verdade Ele só quer saber Se você é um verdadeiro Eu preciso adorar 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 Se ele não for fazer Eu uso minha cabeça Eu preciso adorar 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 Eu preciso adorar